Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito? Aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal galera É isso aí, vamos pra mais um vídeo aí, voltei com tudo hein galera Pô Vitão, você ficou sábado sem pôr vídeo aí no canal, o que aconteceu? Então galera, sábado foi o meu noivado, certo? E hoje galera, é o meu aniversário Sim, 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 hoje é o meu aniversário E sábado veio o pessoal da minha esposa pra cá Eles vieram de São Paulo e foi correria E acabei ficando sem pôr vídeo por isso Porque a correria de ajustar as coisas e tudo mais Mas no final deu tudo, quero agradecer a todo mundo aqui Que batemos os 600 inscritos né Agradecer ao pessoal aí que veio no meu noivado aí Foi muito especial, minha família Família da minha esposa Da minha noiva Barra esposa, que a gente já mora junto né Mas a gente tá fazendo tudo certinho E quero que Dizer que eles são muito especiais E vocês também, obrigado pelos 600 inscritos Galera, dá um presente pra mim aí Vamos bater 700 ou 650 As duas metas aí Se bater as duas mais ainda Mas vamos pra 650 Vamos com foco Força e fé Tá? E hoje a gente já veio aí no mapa top Nosso aí, Fazenda Santa Rita Fazenda Santa Rita não Fazenda Mundo Novo Que ganhou a votação E é isso aí ó Vamos botar pra atorar Vamos estralar esse like Vamos estralar de compartilhar E eu tô pedindo pra vocês me ajudar Então me ajuda Vamos compartilhar Mesmo Vamos com tudo E espero que Vocês gostem Eu dei uma reformulada Na Fazenda galera ó Por que? Na atualização Do mapa Veio o que? Veio esse Agora a gente usa aqui ó O silo, lembra que aqui não tinha? Então agora a gente usa o silo daqui Certo? Pra tá colocando aí A Pra tá Guardando aqui Eu uso esse silo, certo? E Aqui ó A descarga dele ó Se enche por aqui E é isso galera Então Comenta aí Compartilha aí Comenta aí pra mim tá mandando um salve Compartilha aí pra chegar aí mais pessoas Me ajudem a divulgar Vamos que vamos pra 650 E vamos mandar os abraços E aí galera Quem quiser me deixar um Parabéns aí Deixa nos comentários Aniversário com vocês aí Márcio Gamer Você mora onde? Eu sou do Paraguai Salve Pô Márcio Eu sou do interior de São Paulo Na cidade de São Carlos Beleza? Um abraço pra você E Paraguai aí amigão Novo jogo Mano Seus vídeos são muito top Tamo junto Obrigado novo jogo É nóis amigão Tio Lulinha Compra um bitrem Pô Tio Lulinha Não é uma péssima ideia não hein Iremos ver aí Na época de vender os grãos aí Pode ser que sim Mariana Antão Juntos e Shallow Now Amo você Olha aí ó Quem que é essa? Minha noiva galera Minha noiva E esposa Obrigado Amor Obrigado mesmo aí Pelo comentário aí Também te amo Viu? E Valdir Rotter Seu canal é top Valeu Valdir Tamo junto amigão E ele comentou Agro se joga Formatei meu celular Aí você já me conhece O Valdir que divulgou o canal Claro que sim Eu não esqueço Eu lembro de você amigão Eu dificilmente esqueço de alguém E Vocês são muito especiais pra mim Um abração pra você Valdir Vamos chinelar isso aqui Vamos botar pra estralar E Botar pressão Bora então Galera Estamos Lembra que a gente tinha uma João de Risona aqui Porém Por hora Eu decidi substituí-la Comprei essa TC5090 aqui E Ela tá com a barra alongada Então eu espero Que ela dê conta De tocar a barra alongada Que eu instalei nela E Hoje a gente vai colher Então vamos com ela Deixa eu baixar um pouco Que tá um pouco alto Bora lá então TC5090 Vai estrear aí na série Tchau 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 A venda é muito novo. Fiz uma estrada aqui galera, pra onde que essa estrada vai levar, hein, os mil inscritos? Deixa eu ver galera, espero que sim né, mas essa estrada aqui vai, depois eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo, onde aquela estrada ali vai ter, aqui vamos compartilhar, vamos divulgar o canal aí, botar nos grupos aí galera, vamos me ajudar aí, a bater as metas como vocês sempre fazem. Olha a sede da fazenda de aí agora. Louco? É, complicado né galera, que bom falar tudo isso. Eu vou ver se a barra alongada vai funcionar, então vamos deixar aqui, aprendendo os resultados aí. Vamos lá hein galera, vamos divulgar, 650 hein. Vamos com tudo, falta pouco, falta pouco, falta menos de 50 né galera. Então, vamos com tudo, vamos compartilhar esse canal, vamos fazer valer nele e bora lá. Vamos lá, 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 vamos lá E agora a põe galera Que molho Se inscreva no canal. E galera, vocês já viram aí, né? O que que deu a brincadeirinha? Não deu certo, né? Caramba, viu? Só bucha, galera. Caramba. Vamos deixar ela parada aqui. Depois eu vou vender ela. Vamos pegar a nossa bruta aqui. Bom, galera. A estresse já vira aí, né? Eu tenho certeza que vai botar a pressão no equipamento também. Não sei o que acontece com essas maquininhas hoje em dia. Quer ver o que eu vou fazer? Ao vivo, hein, galera? Aqui é ao vivo. Fui testar ali pra vocês junto. Olha o que que deu. Bom, vamos redefinir ela. Agora a gente vai... Depois a gente vende. Tá bruta, né? 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 Bora então né galera Já que a uma não deu conta Isso aqui tem que dar né Alguém tem que Botar a pressão aí pra nós Vamos buscar a outra já Isso aqui é outra também Que é sucesso Isso aqui A gente tá subindo lá galera A gente tá subindo lá O outro é com a barra alongada também galera Aqui a testa é horrível galera Aqui não tem ensaio não Tamanho da barra da buta Vai embora É horrível né galera Olha É horrível né galera Vou tentar fazer a volta aqui Mateu aqui, deixa eu fazer a volta exatamente por isso galera Para o funcionário não ficar enroscando a máquina Nessa circa viva Porque tem um bugzinho nessa circa Não deixa a barra atravessar Então tem um cara que vai manobrar O funcionário do Farming quer manobrar e ela não passa Ela passa, entendeu? Olha lá, viu? Só a barra de corte aqui não O próprio dono do mapa fez isso mesmo Para evitar que a máquina faça manobra louca aí A máquina fugiu? E aí E aí vai galera O batidão bruto aqui mesmo que vai tocando o barco aí de umas 650 hein galera O negócio vai estralando mesmo Só na pressão mesmo E aí 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 Batidão aí galera Esse batidão aí que nem esgosta E aí E aí E aí Ela vai querer Vou ter que chamar a bazuca Para descarregar as bruto Bom, tá bom velho, vamos esparramar essa palha hoje Vou pegar o queijo aqui Vamos lá descarregar, galera Reboque Ninja 33 aí, ó 33 toneladas Descarrega essa brincadeirinha aí Aqui na fazenda a gente conta com 3 bazookas 3 e 1 é... É... Desse filho aqui, né? 4 rodas ali E o outro com o guio O que tá acontecendo aqui? Complicado porque a gente vai lá do farm, galera A gente não sabe nem, né? Não tá descarregando e... Tô vendo ele no lado certo aqui É hoje, hein? É hoje! É isso aí, galera Em pleno aniversário, ó Gravando pra vocês aí com a maior felicidade E o chão, tá frio, hein? E o chão, galera, tá frio, hein? Pai de chão, o negócio tá feio a coisa, hein? E o chão, tá frio, hein? E o chão, tá frio, hein? E o chão, tá frio, hein? Vou colocar ela aqui, ó E vamos lá, né? Na outra roça lá Na outra roça lá Buscar a outra... Descarregar a outra mata, né? Galera, 650, hein? Vou colocar uma meta menor aí Agora Vamos voltar com a nossa meta de 50 a 50 Pra gente reerguer aí com tudo, hein? Beleza? Vamos entrar a live e compartilhar esse canal E compartilha pra todo mundo aí Chamando pessoas amigos da sua escola, da sua cidade Pra tá conhecendo o canal aí E ajuda o Vitão aí E... E ganha um presente aí de aniversário aí De 50 inscritos aí Vamos bater essa meta rapidão aí Se ele tem 50 aí Vamo que vamo Vamo que vamo Acredito em vocês, hein? Tchau 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 Vamos dar uma reggae, continuar aqui o pega Dá uma máquina lá em cima Massa Essa Jundir aqui é boa hein galera, trabalhando com a barra alongada Tá rendendo mais o serviço Não tá tendo diferença nenhuma aí Com o motorzão da gruta E o maquinário Tá o companheiro manobrar tranquilo aí Ele passa e a gente vai Nossa Ele deu uma zoada ali, ele abriu o câmbio ali, você viu? Ai 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 Quase pegou no retrovisor da máquina ali Descer com ela até agora Vamos um pouco na outra Vamos ver qual que é a pressão dela aqui galera Eita porra, o negócio tá bom aqui hein galera Olha o oitão que ela abriu já ó Sozinho A outra tava no contorno, agora tá descendo junto ali ó Não dá pra ver pelo retrovisor Trigo Trigo Olha o trigo aí Então Tchau, tchau. Ó, só isso que eu tenho a dizer pra ela É isso aí galera, fazendinha nova Na verdade não Fazenda já é Piquinha série né, então a gente tá voltando com ela aí, ela é reformulada Ela é top É o primeiro trabalho nosso aqui na fazenda Tirando aquela colheita lá de cima Esse é o primeiro Vamos que vamos né A gente tava lá na série Sonho do Agro Dando uma mudada Esperando alguma novidade aí nos mods Vamos escolhendo Vamos escolhendo aqui, vamos dar uma Agora não vai subir aqui perto da casa Fiz um bonito chefe de sua casa Aqui né, a máquina que trabalha na porta, ó Nada melhor né Tira essa partida pra desviar aqui né É só que eu vou fazer já aqui galera ó, como ela tá indo em tempo Onde eu vou vascular ali já ó, que é ali que as carretinhas que vai desafogar a basura Bom galera, aqui é ao vivo né galera, é muito quenta aí ao vivo as coisas, vamos ver, vamos ver o que tá acontecendo Ela já tá cheio ó, vai subir aqui, vai pegar a basura lá Nesse pique aí ó Cadê a basuquinha Tá aqui Já vai encher também O certo aqui galera, cada um em uma máquina trabalha com uma basuca, entendeu Cada um trabalha com sua basuca, fica mais sossegado Vou passar isso aqui, já dá meio que Dá umas patinadas aí né Tem que correr, tem que invadiar, porque a via é muito muito rápida Galera, lembrando aí, se você não é inscrito, se inscreva aí Ativa as notificações aí, o sininho Deixa o like, comenta aí pra me mandar um saldo pra você Se você já é inscrito, deixa o like Chama seus amigos aí, pra tá se inscrevendo Compartilha o canal nos grupos Comenta, deixa o like E comenta pra mim, tá mandando um abraço pra você E se você quiser me mandar um parabéns aí pra mim E o seu aniversário, deixa nos comentários aí rapaz Fica muito feliz Pai, não dá pra jogar não Invertiu tudo na rola aqui Na sacadinha aí ó Olha o visãozinho aqui ó, vamos ver na sacada aqui da casa Se acorda amanhã cedo ó, se abre a porta O que você vê? O que você vê? Maquinário top aí trabalhando Fazer uma churrascada, churrascada do Vitão Pensou aqui ó, churrasqueirinha, pá Parcerada da Lida Hã? Musicão Na sacadinha Isso aí ó Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver que a outra já parou Pegar o 6250 aqui ó, outro estreante no canal aí que é Apertou o negócio hein Ah, já sei galera Galera aqui no canal assim não tem nada ensaiado entendeu, então a gente vai tentando de acordo que vai ó, vai tentar encher essas carreiras, por que essas carreiras não tá querendo encher? Olha o B ó Olha o B ó Vamos ver já isso aqui Por que? Vamos ver aqui Qual que é o B ó, ó, da delas Ah que beleza galera, eu comprei duas carretas que não dá pra descarregar essas carreiras De bater palma aí pro Vitão Herói né, só cagada O que é isso, é com limão? Na bolinha do café Então vamos buscar lá então a bazooka Os detalhes fazem a diferença né galera, os detalhes fazem a diferença sim Vamos buscar de 30 toneladas também pra... Vai dar conta já, caminha que aqui não vai dar conta não Olha o gafanhotinho novo galera SP-400F Alguém conhece aí, já viu, sabe se é bom Desse daqui eu nunca vi galera Pode dar uma diferenciada um pouco do Imperador aí né Comentem aí o que vocês acham desse Copanhoto aí se presta Enquanto isso vai ficar... Opa, devagar aí ô operador Rapaz do senhor, isso é de verdade Irmanta a viga da casa fora que eu estou dizendo da bazooka Vai desafogando com esse aqui Estradinha também Lástima de estradinha também Lástima de estradinha também Enquanto o outro vai vascular lá Enquanto o outro vai vascular lá Saindo aqui Na gafanhoto Saindo um Enquanto Espaço Feliz Alan Não precisa mandar um mod aí de... Gafanhoto De Bazuca Dá uma diferenciada aqui que os запintos daそうだção são os mais top É ali admissionem Descarregando por aqui, né? Contar com aquelas carretinhas ali ia me dar um desafio, mas... Não deu, pra ser a moda do Chaves. Vamos lá, vamos lá, operador, vamos lá, operador. 62,50, galera. 62,50 R. Top esse tratorzinho, hein? E aí, pra puxar a plantadeira, pra gradear, pra ter ouvida mesmo isso aqui, hein? Tá uma norueira adulta, a barra é grande. E vem do lado errado, a barra é ruim, né? Dá aula, aqui. Deixa eu trazer ela aqui, né? É um bruto isso aqui, galera. Pode ter aí a frente dele, ó. Barrona alongada. Chique no Urquim, ó. Pegando um jantourano ali, ó. E aí, vamos jogar um pouco daquela ali também, ó. E aí, vamos pôr ela ali, ó. Aí, já vai vacilar a bruta aqui, ó. Breca. Normalmente as bazookas aqui, galera, é só o... Breca do trator mesmo, então dá uma empurrada pra frente, né? Encheu. Vamos botar pra dentro de coisa. Ele tá rendendo bem, hein? as duas máquinas e cada um já é gasta já aquela lá de quatro rodas é maior que essa lá é de 33 mil filhos a vida do top moão o copia decidão aqui ó deixa desse engrenado que se não você não para lá em baixo o rei é um ardo criatura e aí o que pode vir na galera o mais bonito que tem é você plantar e você vê colina né e do esforço seu aí que você fez durante a safra aí você vê o trigo bonito, a soja esse ronchinho aqui mal feito aqui tá atrapalhando a estrada já não presta já fiz muitos ronchinhos aí pra ajudar tirar a duta no banheiro tirar a duta aqui e aí 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 então eu vou ficando por aqui pra não ficar muito longo muito enjoativo a gente volta depois pra terminar esse vídeo aqui certo? um outro vídeo espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus não esquece de compartilhar não esquece de deixar o like se inscrever principalmente ativa o sininho então eu vou ir nessa no aniversário com o Vitão em vídeo top hein galera hoje é o meu aniversário e vocês estão aproveitando aí comigo beleza? fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado valeu falou e até mais